Gente, eu tô super curiosa. O que é que tá pegando? Eles vão descer lá. O que é que tá pegando? Parou. Vai lá, vai descer lá. Lá no apoio. Gente, mas o que é que aconteceu? É pra dar uma nota mesmo, filho. Não é só que eu tô filmando lá. Muita gente filmando lá na frente. Olha meu óculos. Olha lá. Gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Olha o que que deu, ó. Coloca aí ao vivo pra mim aí. Vou colocar o vivo lá dentro, por favor. O que é que tá acontecendo aqui, velho? O que é que tá acontecendo aí? Não, não armei. Ele é escorra pra cima. O helicóptero não conseguiu descer aqui, ia ser 10. Nossa. Ia ser 10. Ia ser 10. Eu fui pra filmar, velho. Mas eu te falei que isso aqui era do corpo policial. Boa tarde. Uma notícia ruim aqui do Ribeirão das Neves. Acaba de ser baleado o soldado da Polícia Militar aqui no Ribeirão das Neves. Uma avulentação muito grande aqui na beira do soldado. E já o helicóptero da Polícia Militar é grande, sempre presente. E pelo jeito, o policial vai ser concorrendo pela porta do apoio, menino. O grande de Ribeirão das Neves. Pelo jeito, vai aterrizar aqui na porta do supercar da coisa. Então, você está atingindo o centro de Ribeirão das Neves, comendo a barra aí com o banco, até que a plantação fique normalizada. A Rádio de Ribeiratriz, nesses três minutinhos, ou dez minutinhos, eu volto aí, Luizia, pra trazer mais novidades pra vocês. Eu tenho ouvido aqui na Rádio de Ribeirão das Neves. O Ribeirão das Neves passando um caldo que agora não vai se acabar. Então, ouvintes aí da Rádio de Ribeiratriz, não movimentam que agora o centro de Ribeirão das Neves. E a restrição da Ribeiratriz, muito pouco, foi pelo jeito, com a prova que tira do centro de Ribeirão das Neves. Nós não temos informação um pouco perto. Só sabemos que temos alguns policiais feridos, e que o helicóptero está aqui pra rescatar, pelo jeito, aí que fiz o nosso policial militar. E daqui a pouco eu volto aí, repou até o Rio 20 minutos. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau.